Como que você fez para encher esse vaso assim, né? Com essa estapele. Então, pessoal, essa planta foi feita de uma muda só. Como vocês veem aqui, ó, ela vai emitindo, ó, galhos, ó, e ela vai lastrando, ó lá, olha lá, coloquei uma raiz bem aqui, ó, a mudinha dela bem aqui no meio, acho que foi essa, gente. E dessa, transformou nessas aqui, ó, todinha, nesse vaso cheio, bonito, e com aquele substrato que eu ensino a fazer, tá, pessoal? Por enquanto eu uso ele, tá bom? E olha aí, é o ano todo me dando flores, olha aqui, fica no sol, tá no sol e na chuva, tá, gente, esse meu aqui, mas o substrato está bem drenável. Olha que linda, é, mais flores, ó, nessa aqui já acabou, você acabou na chuva, né? Mas olha aqui, ela vai lastrando, vai caindo, é para baixo, ó, deixa eu levantar aqui para vocês verem, que lindo que está esse vaso, né, gente? Lindo, lindo, lindo.